MÚSICA MÚSICA A sua perspectiva agora para 2009 com essa aliança do governo do estado, aproximando os prefeitos de todo o município para esse grande encontro? De grande importância para o nosso município de Capanema, estamos aqui para analisar o dia, as propostas, a parte palestra, isso é muito importante. E trazendo um laço entre os prefeitos dos municípios, que isso é importante fazer uma parceria com os outros municípios de Capanema. Essa parceria entre o governo do estado e o município, ela é muito bem-vinda. Com certeza, é de grande importância e nós queremos traçar esses laços junto com a governadora, com todos os secretariados, estamos conversando com eles, para trazer mais benefício para o nosso município de Capanema, que todos estão precisando. Ontem foi fechado na Assembleia um grande acordo para a mesa diretora da LEPA, onde o G10, o deputado Zé Neto, foi um grande articulador. O senhor acredita que essa aproximação do G10 com o governo do estado vai beneficiar a Capanema? Olha, eu acredito que sim, entendeu? Você sabe que na política as coisas mudam todo dia. Mas é importante esse laço dos deputados da Assembleia Legislativa, junto com o governo do estado hoje, na situação que encontra a maioria dos municípios, principalmente os prefeitos novos que estão chegando. E sabemos, com essa crise que está, tanto falando por aí, todos os países, vão ter cortes nos orçamentos, esse negócio. Então, os prefeitos estão todos ansiosos, né? Todo mundo curioso para ver esse negócio, com muita vontade de trabalhar. E uma coisa que é preciso mesmo é parceria. E essa parceria nós vamos estar de braços abertos, em Dereu, para que venha trazer benefício para o nosso público. Com essa crise que está se instalando no país, já começou a chegar no Brasil, o Lula disse isso hoje em entrevista politiva. Como o senhor vai lidar com esse começo de gestão, já enfrentando uma crise internacional? Olha, você sabe que uma prefeitura tem que ser bem administrada. Nós vamos dar uns cortes, né? E vamos trabalhar o primeiro ano, vamos ter que trabalhar apertado para colocar ordem na casa, né? Colocar os funcionários para trabalhar, acabar com os gastos, esses aí absurdos que estão tendo, né? Com certeza, no primeiro ano, muita gente vai um chiar daqueles que estavam acostumados às coisas à vontade, né? Mas, com certeza, nós vamos administrar o município de Capanema, levantando os recursos, o próprio município, e a parceria com nossos deputados, senadores e com o governo do estado também. Como o senhor vai fazer essa auditoria nas contas do prefeito Albuxaca? Olha, isso é uma coisa que nós sabemos de muita especulação, né? Sabemos da má administração do prefeito no município de Capanema, isso não é novidade para o povo de Capanema, para o estado do Pará, mas isso aí é uma coisa que quando eu estiver lá, a partir de janeiro, nós vamos analisar secretaria por secretaria, tudo, para poder fazer uma avaliação, e ver se vai ter essa fiscalização aí que vocês estão esperando. Mas, com certeza, não vou encobrir nada que estiver de errado. O senhor tem alguma coisa para antecipar com exclusividade para o portal Jornalismo Político? Olha, por enquanto não. Eu gosto de trabalhar e falar coisas concretas, né? Eu prefiro sentar na cadeira, porque tem muita erguato, muita conversa, muita fofoca, para entender que a gente precisa pegar a realidade da situação, das coisas. E só a partir de 1º de janeiro, com certeza, nós vamos estar passando informação por os meios de comunicação. Então, esse primeiro ano de governo vai ser justamente de balanço, ajuste e corte e engaixo? Com certeza. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri